O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, estudante do quinto ano. Boa tarde a todos vocês que nos assistem, professores, pais, responsáveis. Sejam bem-vindos a essa aula de matemática. Eu sou o professor Joelson. Estarei com vocês, estudantes do quinto ano, nessa aula de matemática, então, dando início à nossa segunda sequência didática do material do Aprender Sempre. Vocês já conhecem esse material do Aprender Sempre? Enquanto eu falo com vocês, muitos professores apontam boa tarde no chat. Bom, eu acredito que um maior número de estudantes, e os professores podem confirmar isso para mim agora, que receberam aí o material do Aprender Sempre para o acompanhamento dessa aula. Acho que estou correto por alguns comentários que já ouvi. Bom, mas se você ainda não possui o material, nós vamos utilizar o material na tela. Ainda não, alguns professores apontam. Sim, recebi. É muitos apontando que receberam e alguns que não. Mas, se você não recebeu, atenção, acompanhe a aula pela tela e faça as suas anotações. Será possível ter aí um encaminhamento para as atividades. É uma novidade estudar pela tela. É um pouco diferente, não é? É diferente para todo mundo, para nós professores que passamos por aqui. E eu tenho certeza, para você estudante também. Então, tente aproveitar esse momento de estudo, tente verificar aí os seus conhecimentos através das estratégias. Vá pensando aí em como resolver, verificando a maneira que eu proponho também. E, com isso, nós aprendemos. Eu aqui, vocês aí, os professores no chat, que também vão apontando aí orientações, que eu vou repassando para vocês também. Bom, vamos conhecer a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula? Essa é a aula número 1 da sequência didática 2 do material do Aprender Sempre. Aula 1 da sequência 2 do material do Aprender Sempre. Vamos lá? A habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula é a seguinte, já está na tela. A disciplina é matemática, o título da aula é Números Naturais. Eu sou o professor Joelson. A habilidade é EF05MA01. Ler, escrever e ordenar números naturais, no mínimo até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Eu vou destacar na habilidade um trecho, porque eu quero chamar a atenção. Ler, escrever... Opa, mas é com marca-texto. Vou pegar o marca-texto e vou destacar. Ler, escrever e ordenar números naturais, no mínimo até a ordem das centenas de milhar. Ora, já trabalhamos aí na matemática com os números naturais e com as características do sistema de numeração decimal também. Vamos lá então, para a nossa aula. Descobrindo os números. Atenção. A professora Cláudia entregou para seus estudantes seis cartões com os seguintes algarismos. Os algarismos nos cartões são os que vão aparecer. Um, seis, quatro, sete, nove, três. Ela pediu que os estudantes escrevessem alguns números utilizando todos os algarismos, mas sem repeti-los. Veja os números que alguns estudantes escreveram. Nós vamos verificar na tela seguinte os números que alguns estudantes escreveram. Mas antes disso, olhando para essas cartelas aí, para essas fichas numeradas, a gente vai recordar que a ficha de número 1, o número 1, dependendo do valor posicional, ele pode significar quais números? Uma série deles, não é? Ele pode significar vários valores, ele pode significar uma unidade, ele pode significar o quê? Uma dezena, ele pode significar uma centena, cem, um milhar, não é? Então, se eu olhar aqui para o número 9, dessa fichinha que eu estou colocando uma setinha sobre ele agora, esse 9 pode representar aí 9 unidades, pode representar também 9 dezenas, não é? 9 centenas, 9 milhares, 9 milhões. Isso de acordo com o valor posicional. Mas, veja agora os números que alguns estudantes escreveram. Então, os números que alguns estudantes escreveram. É o que nós vamos desvendar na próxima tela. Vamos lá? Júlia escreveu o número 941.736. Temos aí o número que Júlia escreveu. Temos, então, o segundo número. Carol escreveu o número 671.934. Todos acompanhando na leitura? Eduarda escreveu o número 739.614. Observem. José escreveu o número 914.673. E, por fim, Felipe escreveu o número 497.631. Tivemos aí os números que os estudantes escreveram na lousa, utilizando o quê? Os algarismos que eles já tinham aí nessas fichas. 1, 6, 4, 7, 9, 3. Percebam nos números escritos pelas crianças que a gente vai verificar sempre os mesmos algarismos e nós estamos em posições o quê? Diferentes, não é? Atenção. Atenção aos números. Podemos destacar aqui o número 7. Esse 7 aqui, quanto ele vale no número 941.736? Ele vale quanto aqui? Nesse caso, ele vale 700. E aqui? Opa! Acho que conseguimos marcar. Ele vale quanto, esse 7? Ele vale 700 mil, por causa da posição, não é mesmo? Muito bem. Esse é o nosso sistema de numeração decimal. Vamos observar, então, cada número escrito por essas crianças de maneira isolada. Veja aí a maneira que Júlia escreveu. Júlia escreveu o número 941.736. Você sabe ler esse número? Leu comigo? Professor, eu não sei ler esse número. Eu acho que tem muitos algarismos. Se você não sabe, se você tem dificuldade, você pode se apoiar no quadro de classes e ordens que eu tenho aí, abaixo do número. E é o que nós vamos fazer agora. Eu vou utilizar esse quadro para apoiar a minha leitura. Você pode fazer a mesma coisa. Esse número, vamos colocá-lo aqui, então. Bom, deixa eu pegar minha caneta, porque já está selecionada. Vamos lá. 941.736. Mas eu não sei ler isso dessa maneira. Bom, eu vou colocar aqui o nosso número, nosso quadro de classes e ordens. Vejam só. Percebam que eu vou começar fazendo a leitura da esquerda para a direita, não é? A partir do 9. Correto? Então, esse 9 aqui, ele vale quanto? Segundo a ordem que ele está. Ele representa 9 o quê? Segundo a ordem. Atenção, a ordem. Segundo a ordem. Está na sexta ordem. centena. Centena. 9 centenas. Mas como assim? 9 centenas dentro da classe dos milhares. Então, como é que eu leio isso aqui? 941 mil. Porque está dentro da classe dos milhares. 941.736. Muito bem. Vamos para o próximo. Vamos, então, para o nosso próximo número, que foi o que Carol escreveu, 671.934. Consigo fazer a leitura desse número com facilidade? Não consigo? Posso me apoiar aí no quadro de classes e ordens. Você não precisa nem registrar o número no quadro de classes e ordens. Mas veja se o posicionamento, então, das ordens e das classes já te dão uma pista para fazer essa leitura. Você pode pensar aí, então, o 6, se eu vou colocar ali na ordem das centenas da classe de milhares, então, eu já vou ler 771 mil. Vou ler isso dessa maneira, não é? 671 mil. 934. Vamos, então, ver os demais números que estão aqui. Olha lá. Esse eu não vou fazer o registro. Eduardo escreveu o número. E aí, faça você o exercício, essa leitura do número. Utilize o quadro, se for necessário. 739.614. Vamos, então, para mais um número. Olha lá. José escreveu o número. Que número é esse? Como é que eu leio? 914.673. Eu tenho o quadro de classes e ordens para me ajudar. Se eu não tenho facilidade e segurança para fazer essa leitura, e eu vou para o seguinte número. O próximo número é o que aparecerá. É o que Felipe escreveu. Que é o número 497.631. Nosso conhecido quadro de classes e ordens que pode ser usado para apoio da nossa leitura. Vai me ajudar a entender aí. Eu percebo que a cada três números, não é? Eu tenho a classe seguinte, não é? As ordens eu tenho aí como se fosse uma coluna praticamente para cada número. E as classes, a cada três números, elas vão se repetindo. Unidade, dezena, centena. Então, eu saio da classe das unidades simples, entro na classe dos milhares, com unidade, dezena, centena. Então, me deslocando ainda mais para o lado esquerdo, eu entro na classe dos milhões. Lá na sétima ordem, com unidade, dezena e centena novamente. Vamos então seguir. Quem escreveu o maior número? Desses que a gente já fez a leitura. Vamos registrar? Mas para isso a gente vai comparar. Eu tenho aí uma tabela com os números. Quem escreveu o maior número? Qual desses números é o maior? Vamos lá? E então, deixa eu pegar a caneta azul, o número maior. Podemos pensar aqui que todos eles têm a mesma quantidade de ordens e classes, não é mesmo? Então, a gente pode, já que todos têm a mesma quantidade de algarismos aí, de ordens e classes, podemos olhar para o número que está mais à esquerda. Ou seja, aqui eu tenho o 9, o 6, o 7, o 6, opa, o 9 novamente, o 4. Então, qual desses números é o maior? É o que tem, é o que começa com o algarismo 9. Mas eu tenho dois números que começam com o algarismo 9. O 941.736 e o 914.673. Qual deles é o maior? Vamos olhar para o segundo? Já que o primeiro é igual, 9, 9, vamos olhar para o segundo. Aqui eu tenho o 4, 4 dezenas de milhar e aqui eu tenho uma dezena de milhar. Puxa, quem é maior então? O 941.736. Quem escreveu o maior número? Júlia. Vamos registrar aqui. Júlia. Vamos pensar no menor número? Quem escreveu o menor número? Ficou mais fácil, não é? Porque vejam, logo na centena de milhar, a gente tem o 4, que é o menor, é o menor número entre todos os números aí da centena de milhar dos números escritos acima. Então, quem escreveu o menor número? O Felipe. Estão aí fazendo o registro e pensando junto comigo? Sigamos adiante. Vamos? Agora é com você. Escreva como se lê o número que Eduarda escreveu. E qual foi o número que Eduarda escreveu? Tem uma tabela aqui e tem o destacado número que a Eduarda escreveu. A gente já fez o exercício de apoiar aí numa tabela de classes e ordens a nossa leitura. Observem. Eu tenho o número que a Eduarda escreveu iniciando na centena de milhar, não é? Então, como é que eu leio? 700, depois vou para a dezena. 3, então 739 unidades, mas dentro da classe de milhar. 739.614, correto? Vamos escrever isso? 739.614. Vamos escrever 739.614. 839.614. Muito bem. Vamos lá? Adiante. A professora pediu que os estudantes escrevessem esses números em ordem crescente. Como ficaria a ordem desses números? Escreva-os. Vamos recordar na tela? Temos aí um quadro para nos recordar. Então, em ordem crescente. Se é em ordem crescente, eu vou pensar inicialmente no número maior ou no número menor? Pense você. Se é crescente, eu vou pensar aí no número menor. E qual é o número menor que já foi identificado por nós em uma atividade anterior? Lembra? O número menor não foi identificado aqui? Não foi o número que o Felipe escreveu? Vejam. Felipe escreveu o número 497.631. Não foi isso? Então, vou colocá-lo aqui. 497.631. Então, próximo número. Vamos lá? Então, esse a gente já usou. Então, depois desse, maior que esse, é o número que a Carol escreveu. Porque veja, na centena aqui, de milhar, é o 671.000, não é? 671.934. Pronto. Em seguida, qual será? Maior que seis. Seis centenas. Temos quase sete centenas. Três dezenas e nove unidades. Veja, setecentos e trinta e nove mil. Seiscentos e quatorze. E depois, aí os próximos números, vejam. Eu vou até trocar a cor para ficar bem claro. Ah, mas preto não foi uma boa escolha. Vermelho, sim. Veja. Eu tenho aqui nove e o nove. E então? Qual número vai ser, aí, após o setecentos e trinta e nove mil seiscentos e quatorze? Então, dos números que estão aqui destacados, o número menor, qual é? É o novecentos e quatorze ou novecentos e quarenta e um? Então, eu vou olhar para a casa da dezena de milhar aqui. Então, novecentos e quatorze. Veja, só temos uma dezena, não é? Na casa do milhar aí. Na classe do milhar, melhor dizendo. Então, novecentos e quatorze. Novecentos e quatorze. Seiscentos e setenta e três. E, por fim, novecentos e quarenta e um. setecentos e trinta e seis. Finalizamos, então, aí, nossa ordem crescente? Muito bem. Prossigamos. As rodovias de São Paulo. Atenção. Renata estava realizando uma pesquisa sobre as rodovias do Estado de São Paulo e encontrou as seguintes informações. Temos aí um mapa das rodovias, vocês têm no material, os estudantes que estão acompanhando. Mas as informações estão aqui. As melhores rodovias do país estão localizadas no Estado de São Paulo. O Estado possui uma das maiores malhas rodoviárias do Brasil. De acordo com o levantamento do Departamento de Estradas de Rodagem, DRSP, realizado em outubro de 2015, São Paulo possui cento e noventa e oito mil novecentos e noventa e quatro quilômetros de estradas e rodovias, que estão distribuídos da seguinte forma. Quinze mil quatrocentos e dois quilômetros de rodovias, sob responsabilidade do DRSP. Seis mil setecentos e dezesseis quilômetros de rodovia estão a cargo das empresas concessionárias. Mil e cinquenta e cinco quilômetros de rodovias federais, cento e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e um quilômetros de estradas e vias municipais. Pensando aí nesse texto com esses dados sobre rodovias, vamos pensar. Escreva por extenso quantos quilômetros de rodovia tem o Estado de São Paulo. Vamos recuperar essa informação no texto? Vocês lembram? Nossa, tem professores que apontaram ali. Eu não lembro. Eu vou retornar à tela e vou destacar lá no texto. Então, quantos quilômetros de rodovia tem o Estado de São Paulo? Vejam lá. Cento e noventa e oito, São Paulo possui cento e noventa e oito mil. Então, está aqui, eu vou circular. Cento e noventa e oito mil, novecentos e noventa e quatro. Muito bem. Então, vamos registrar? Cento e noventa. Cento e noventa e oito mil. Cento e noventa e oito mil. Quilômetros. Letra B. Escreva uma decomposição do número que representa os quilômetros de rodovias que estão a cargo das empresas concessionárias. Então, escreva uma decomposição. O número é seis mil setecentos e dezesseis. Então, vou colocar o número aqui. Seis mil setecentos e dezesseis. Vamos decompor esse número. Então, temos o seis. Esse seis aqui vale quanto? Vamos decompor. Seis mil mais o número seguinte. Setecentos mais o próximo número. Esse um vale quanto? dez mais seis unidades. Que vai totalizar aí seis mil setecentos e dezesseis. Nossa aula está se encerrando. Chegamos ao fim, então, da nossa aula um e nos vemos em instantes para a nossa aula dois. mas temos a tela de avaliação aqui para você. Opa! Diga o que achou da aula e até já. Tchau!